A beleza do vosso encanto e de jardias de Vasconcelos, linda como uma flor que brilha, iluminando o universo inteiro, como luz de hidrogênio. A beleza de uma estrela encantando os deuses, a vossa grandeza equivale ao paraíso. O universo incandescente é o vosso olhar, divina a imaginação dos vossos sonhos. Indescritivelmente bela, transcendental, superior ao mecanismo da evolução. Não tem como não pensar em sua celestialidade, a doçura dos vossos lábios. Pura magnitude, a luz do seu sorriso, o próprio desejo. A vossa substancialidade floresce ao encanto da face do vosso rosto. A mais absoluta serapicidade, a fertilidade do seu afeto, sem ouvidar a sua memória. A predestinação da vossa superioridade, exuberante mulher, encanto os lenços da alma. Deste modo, o fundamento da minha felicidade, prelúdio dos paradigmas insuperáveis. A intensidade da sua beleza, a serenidade do seu olhar, como incandescência da vossa linguagem. O brilho da vossa estrela, a infinidade dos universos cosmofísicos, Jorrando hidrogênio, transformando partículas quânticas em ouro. A formulação da física de ondulação, energia do brilho da sua sensibilidade. Confidúcia, predetermina, sua fioza, o céu inteiro. Em contemplação, os universos brilham em agradecimento ao seu sorriso inefável. Indelével é o vosso encanto, em referência à vossa ternura. Indelével é o vosso encanto, em referência à vossa ternura. Indelével é o vosso encanto, em referência à vossa ternura. Indelével é o vosso encanto, em referência à vossa ternura. Em